Esse é o verdadeiro bloco, se manda tocar não toco, nada de dizer no pé Mas aqui não passa fome, não falta mulher nem homem, não é mão de quem vier Mas se continua fome, se respeita o medo homem, a mulher de outra mulher Só guarda fé, nossa vida continua, vento no bloco, pode entrar que a casa é tua Eu sou guerreiro, bem ou mal, quase no fundo do poço, sem nenhum puto no bolso, tiro onde é carnaval Sou guerreiro, bem ou mal, quase no fundo do poço, sem nenhum puto no bolso, tiro onde é carnaval Quero a velha paz de novo, mais galinha, menos ovo, nesse povo baronil Que contou de sacanagem, foram tantos personagens, saqueando o meu Brasil Bebos, bravos, filhos, teus, bebê, salvações, adeus, vai na fé que o tempo a ti Eu sou guerreiro, bem ou mal, quase no fundo do poço, sem nenhum puto no bolso, tiro onde é carnaval Sou guerreiro, bem ou mal, sou guerreiro, bem ou mal, sou guerreiro, bem ou mal, quase no fundo do poço, sem nenhum puto no bolso, tiro onde é carnaval Quarta-feira, nossa vida continua, vento no bloco, pode entrar que a casa é tua Quarta-feira, nossa vida continua, vento no bloco, pode entrar que a casa é tua Quarta-feira, nossa vida continua, vamos lá Quarta-feira, nossa vida continua, vamos lá